O HUB, então, ele está totalmente inserido na rede pública do Distrito Federal. Então, na primeira fase, nós estamos atuando oferecendo leitos de retaguarda para receber os pacientes que estavam anteriormente internados no H-RAM, assim como as pacientes gestantes que eram atendidas nesse serviço, para que o H-RAM possa ficar liberado para o atendimento exclusivo do COVID. No segundo momento, o HUB também estará oferecendo possibilidade de leitos mais complexos, leitos com possibilidade de ventilação mecânica, caso a rede tenha necessidade. Em paralelo, nós estamos organizando todo o serviço para que a gente possa atender as pessoas de maneira mais segura. Então, nós organizamos os ambulatórios, nós tivemos diminuição de atendimentos para que nós pudéssemos ter melhor manejo das filas, que não tivesse aglomeração. As pessoas foram capacitadas para identificação dos sintomáticos respiratórios, com as adequações das orientações, de maneira que também os profissionais atuem de maneira mais segura. Então, foram capacitados e estamos organizando todos os protocolos de atendimento. Música 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 Música